Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou hoje com essa galerinha aqui, com essa turminha e eles vão estar provando hoje pela primeira vez, balafinha. Cadê mamãe? Aqui balafinha gente e vocês não estão aqui no Instagram. No YouTube. Eu vou estar aqui querendo se jogar no sofá. Eu vou comer a minha balafinha agora. Vai comer a sua balafinha agora? Deixa a mamãe virar a câmera para ficar melhor, para ficar focado. Ajudar teu irmão e come também, tá certo? Eita, esse daí já não gostou. Gente, está muito gostoso. Está muito o que menina? Está muito gostoso. Está muito gostoso? Não vai comer. Rai não vai comer. Ele já provou bem rapidinho ali por questão de segundo e já tirou. Ele não vai comer mais. Está gostando, Rai? Olha. Olha. Queria ter achado os bombons, Kriptonita. Está gostoso, Rai, Ana? Está. Está mesmo? Tem certeza? Come, negão. Come, pai. Ele não come. Olha. Olha. Toma. Pescoço de girafa. Toma. Pescoço de girafa. Tu quer? A mãe vai te dar. Vê se... Olha, Rai, Ana. Pescoço de girafa. Mãe, quero pescoço de girafa. Quero provar. Tu quer provar isso aqui? Quero. Fica com, cara de rai. A cara de rai. Viu. Um cacau gostoso. Tá? Eita, por que tu não come? Porque é cacau gostoso. Não joga não, rapaz. Não, ele não gostou dessa balacinha tá bem. Ele gostou não? Não. Ele passa a língua toda cirmada Bichinho, rapaz Tá gostoso, Raí? Tá gostoso, tá? Tá legal? E o pescoço de girafa É bom, Raiane? Coloca na boca do teu irmão Vê se ele gosta Ele não gosta, né? Não gostou Mas eu gosto Tu gosta, é? Dá tchau pros inscritos de mamãe? Tchau Ele não gostou, gente De jeito nenhum Tá só passando a língua Mas ele não gostou E essa daqui tá agarrada aí Com o pescoço de girafa E ela gostou das balafines, né? Dá chão pros inscritos Até breve E eu vou fazer agora Uma mágica com a Raiane, né, Raiane? Mamãe vai fazer uma mágica com ela, né, Raiane? Ela vai ficar invisível Tu topa? Ficar invisível? Não É uma mágica Ei, você vai mexer Não, pai Derrubou o celular, rapaz A criança Mãe, vai pegar a sua tesoura Esse menino é inquieto, viu? Não para Né, pai? Dá um pedacinho pra mamãe colocar? É bom É bom É bom É bom É bom Cheira, mãe Cheiroso? Vou provar agora Mãe, cheira Esse aqui é azedinho Azedinho E mais borrachoso Tá, filha? Aham É bom Não gostei, não É, menino, isso aqui? Não é não É não, menino? Não, é muito bom Eu achei, menino Achei, eu sabia, né? Foi? É Eu sabia que era ruim? É a primeira vez que eu tô comendo Como é que eu sabia Porque a senhora não disse Não disse o que? É muito ruim É muito ruim mesmo Tu come tudo, né? Ó, só tem um pouquinho, gente É bem comprido Só tem um pedacinho Ela comeu tudo mesmo Mas eu vou comer esse aqui primeiro Já, já Mas eu vou pegar esse aqui primeiro Mas tá muito bom Tá muito bom, né, menino? E o Gaiado pegou o celular Tchau, pessoal A próxima do vídeo Tchau, tchau